Muito bem. Nós queremos ler hoje a partir do versículo 11 de Salmos, Salmos 11, 1. E ela diz, com Deus, o Senhor, estou seguro. E o Salmo 12, também no versículo 1, ela diz, salva-nos, ó Senhor Deus. Eu acredito que se Davi vivesse nos dias de hoje, ele talvez seria aconselhado por muitos para fazer terapia, porque nós lemos esses Salmos e nós vemos que Davi estava num momento muito confiante em Deus, mas num outro completamente angustiado e sempre com medo e essas oscilações de emoções. E nessas horas nós percebemos o quão humano Davi era. Nós também vivemos épocas assim na nossa vida, fases onde talvez estamos em completa obediência a Deus, segurança, mas em outros momentos onde é tanto medo, é tanta angústia. E nessas horas o que a gente gosta de falar é, né, eu também só sou um ser humano, não tenho superpoderes. Nós falamos muito essa frase quando nós estamos num momento de fraqueza ou quando nós cometemos um erro, mas é interessante que a Bíblia usa essa frase, mas o sentido dela é bem contrário. Nós falamos que somos só um ser humano, por isso nós temos nossas fraquezas, mas em Tiago 5,17 nós lemos, o profeta Elias era um ser humano como nós, ele orou com fervor para que não chovesse e durante três anos e meio não choveu sobre a terra. A Bíblia nos mostra que Elias era um homem assim como nós, ele era só um humano, mas que se ele pôde fazer esses milagres, então nós que somos só seres humanos, também podemos, temos o poder de Deus para fazer essas mesmas coisas que Elias fez. Nós voltamos quarta-feira agora do Retiro de Adolescentes, e esse era o nosso tema. Eles eram humanos assim como nós. E lá nós vimos que Davi era um jovem adolescente ainda, quando o profeta Samuel veio, ungiu ele a rei, Maria era uma jovem adolescente quando recebeu a notícia do anjo, José era jovem quando fugiu das tentações sexuais. São personagens da Bíblia que realmente existiram, que estiveram, viveram aqui na terra, que parecem ser super-heróis agora, mas onde a Bíblia nos mostra que eles eram humanos, assim como nós. E que se eles tiveram um chamado especial da parte de Deus, então nós também temos. E assim como Deus escreveu história com eles, assim Deus também quer escrever conosco. Um dia antes do nosso retiro, nós tivemos um dia de muita luta, tínhamos muitas coisas para resolver ainda, né, que precisava para o retiro, mas no meio dia nós recebemos a notícia que nós tínhamos entrado no nosso escritório e nós passamos mais de sete horas resolvendo toda a parte burocrática com a polícia, tentando consertar aquilo que haviam estragado. Mas no meio de tudo isso nós percebemos a mão de Deus nos protegendo, nos guardando, principalmente quando nós vimos que deixaram tudo lá. Deus não permitiu que eles vissem o que estava na cara deles. e isso foi um milagre. No sábado ainda a nossa filha começou a ficar mal, muita tosse, febre, à noite ela ainda vomitou duas vezes. E no meio dessa loucura toda, conseguimos terminar de arrumar as coisas e eu lembro que à noite eu ainda só pensei, Deus, eu só sou uma pessoa, eu só sou um ser humano, como é que eu ainda para arrumar forças para passar quatro dias de retiro com os adolescentes? Mas Deus foi tão fiel. Eu já aprendi que antes de qualquer retiro a luta é grande, mas também quanto maior a luta, maior é a bênção. E nesse retiro nós tínhamos vários tipos de adolescentes. Tinham filhos dos nossos obreiros, puderam conhecer um pouquinho mais o chamado deles, aonde o Senhor quer eles. Também tínhamos adolescentes que, com muita dificuldade, porque já experimentaram muita dor de rejeição por causa de família desestruturada. Tínhamos uma moça que, com 13 anos, já estava livre de álcool e drogas. E claro que o diabo não queria que essa turma toda se juntasse, ouvisse que Deus tem um plano para a vida deles, assim como Ele também tinha, para esses homens e mulheres da Bíblia. Muitas vezes nós não acreditamos que Deus tem um plano para nós, que Deus, da mesma forma como Deus sonhou e planejou coisas para eles, que Deus também sonha e planeja para nós. Mas a verdade é que nós também podemos viver tudo isso. E para aprender isso, nós temos a palavra. Ela nos ensina o quanto nós podemos viver de Deus. Por exemplo, Davi. Davi era um menino de 15, 16 anos, quando Samuel chegou lá para onde ele é rei. Ele era bem jovem, mas ele tinha uma disposição em obedecer a Deus que era impressionante. Ele tinha recebido uma tarefa do pai. Ele deveria cuidar das ovelhas. E eu penso, se os nossos filhos, né? Se nós déssemos uma tarefa assim para os nossos filhos, eles obedeceriam a nossa ordem? Ou eles iam para casa, né? Cobrar do pai lá. Por que só eu tenho que fazer? Por que eu que sou jovem estou fazendo aqui, quando os meus irmãos não precisam fazer nada? Davi tinha um coração disposto a obedecer. E essa sempre foi também a minha oração sobre os nossos filhos. que eles tenham uma disposição em obedecer a nossos pais. Viver o princípio dessa obediência em casa, para que eles também possam aprender a obedecer a Deus. Obedecer é estar lá onde é para estar. Mesmo sabendo que talvez não é o lugar onde nós gostaríamos de estar. Obedecer é fazer o que Deus pede que faça. Que a gente faça, mesmo quando nós não temos vontade. E eu imagino que Davi teria muitas coisas melhores para fazer do que ficar cuidando de ovelhas. Ficar ouvindo meh, meh o dia inteiro. Mas essa era a tarefa que o pai tinha dado a ele. E ele cumpria isso com excelência. Ele mesmo depois conta para o rei Saul. E ele fala, eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando aparece um urso ou um leão tentando roubar essa ovelha, eu vou em cima deles e eu tiro essa ovelha da boca deles. Fazer o que Deus pede que eu faça. Não só para ficar livre do trabalho, não precisar mais fazer nada. ou para que outros vejam tudo o que eu faço. Mas fazer com excelência. Somente para Deus. Esse era o segredo de Davi. Não acho nem que os irmãos sabiam que ele lutava contra ursos e leões. Porque eles nem ficaram impressionados quando Davi disse que queria lutar contra o gigante. Porque ele estava apenas obedecendo. Uma segunda característica de Davi que a gente pode aprender é que ele sabia aproveitar bem o tempo. Ele não só cuidava das ovelhas, como ele também tocava naquele lugar arpa. Ele escrevia os salmos que Deus estava dando para ele. E nós temos muito tempo também hoje para ser entretido por outros. Através da TV, do celular, do computador. Mas nós mesmos temos gastado tão pouco tempo buscando a Deus de forma pura. É bom ouvir palestras, é bom ouvir louvores. Mas nada substitui o tempo em que nós estamos lá sozinhos com Deus. Lendo a nossa Bíblia, orando, cantando para Deus. E isso não é porque nós não temos tempo. Nós não temos tirado esse tempo. Porque não tem sido a nossa prioridade. Quantas vezes acordamos cedo para ir para o trabalho, ou para uma viagem de férias. Mas quando é para acordar cedo para ler a Bíblia, para orar. Aí nós temos a nossa dificuldade. Foi porque Davi tinha aprendido a tocar arpa que ele foi chamado para dentro do palácio e pôde tocar para o rei Saul. Foi porque ele passava esse tempo conversando com Deus. É que nós temos todos os salmos hoje para ler. Ele sabia aproveitar o tempo. O interessante é que mais tarde, quando ele cai no pecado sexual, é bem porque ele não estava gastando tempo dele de forma certa. Quando ao invés de ir para a guerra com os outros reis, ele ficou na sacada vendo a mulher tomar banho. Não saber aproveitar o tempo com coisas de qualidade tem levado também a nossa geração ao pecado. E uma terceira característica que nós podemos aprender com Davi é que ele tinha experiências com Deus. Ele tinha vivido histórias com Deus enquanto estava cuidando dessas ovelhas. Eu sempre admirei a coragem dele de lutar com esse gigante, sem a armadura. Ainda mais quando a gente lê que ele foi ao encontro de Golias. E eu penso, como é que pode ser que um outro soldado israelita, vestido com toda a armadura, sabendo do prêmio que ganharia aquele que matasse esse gigante, como é que ninguém mais tinha coragem de lutar contra esse homem? Por que só Davi? Mas eu vejo que isso é por causa daquilo que Davi tinha vivido antes. Ele já tinha lutado muitas lutas sozinho. Ele sabia o que era derrubar um leão gigante sobre ele. Ele sabia o que era ir ao encontro de um urso que está tentando roubar aquilo que é dele. E ele sabia que ele conseguia acertar a pedra dele exatamente onde ele quisesse, porque ele havia treinado antes. Muitas vezes nós nos vemos fracos, nós não temos coragem de enfrentar os nossos gigantes, porque nós não temos tido experiências com Deus. Nós temos medos porque não temos vivido histórias que nos lembram o quanto Deus é grande em nós. Eu conversei com um jovem e ele contou que ele perdeu a fé, porque ele nunca havia experimentado, nunca tinha tido uma experiência com Deus. Ele nunca viu nada disso na Bíblia ser real na vida dele. Muitas vezes nós estamos que nem os irmãos de Davi, até preparados para a luta, mas sem coragem de dar esse primeiro passo, porque nós olhamos para nós e não vemos força nenhuma em nós. Nunca matamos nem passarinho e agora a gente é para matar um gigante. Não temos bagagem, não temos vivência com Deus. A Bíblia diz sobre Davi, e Davi se fortalecia no Senhor. Nós quando temos medo nos enfiamos em casa, ninguém tira a gente de lá. Quando temos dores nos entupimos de remédio. Quando temos problemas vamos para o psicólogo, para o banco, para o vizinho. E Deus não tem nem tempo de fazer algo por nós. Nós não temos histórias de viver uma experiência sobrenatural com Ele, ou de uma cura, de uma dor de cabeça, apenas pelo poder de Deus. Isso tudo porque nós não nos fortalecemos no Senhor. Porque acreditamos mais na maioria do que na verdade. Davi sabia obedecer. Davi sabia aproveitar bem o tempo. E Davi tinha experiências com Deus. Quando Ele diz no Salmo 23, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. É porque Ele já tinha estado na sombra da morte várias vezes. Ele buscou forças em Deus, para vencer o leão, o urso. Ele buscou forças em Deus, para vencer esse gigante. E Ele buscou forças em Deus, para escapar de Saúl. A lança de Saúl passou raspando por Ele. Mas Deus o protegeu. E hoje nós queremos nos lembrar que nós somos só humanos, sim. Mas que qualquer ser humano, nas mãos de Deus, recebe forças do alto para lutar contra qualquer gigante. E para viver experiências com Deus, que aumentam a nossa fé e nos dão coragem para dar esse próximo passo. Nós vivemos no último sábado, matamos um pra lá de um gigante. Mas isso nos deu ainda mais força e coragem para perceber tudo que Deus tinha preparado para nós, para esse retiro. Nós pudemos orar com uma moça lá. E aí, ela foi cheia do Espírito Santo, começou a falar em línguas. E depois de um tempo eu falei para ela, vamos descer agora com a turma lá? E ela disse, já vou. Primeiro eu quero ir para o meu quarto. Eu quero agradecer a Deus por aquilo que Ele me deu. O que nós duas vivemos naquele quarto foi uma experiência que fortaleceu a ela e a mim. E é uma experiência que me dá mais coragem ainda para ir em frente, para seguir, para lutar contra os próximos gigantes. que vierem à nossa frente. Davi se fortalecia no Senhor. Não é que ele não tinha problemas, momentos de medo ou angústia, mas bem nesses momentos ele lembrava de quão grande era o Deus e de quanto ele já tinha vivido coisas com Deus. E ele voltava para o caderninho dele e continuava escrevendo os salmos. E ele dizia, eu sei que Deus dará vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu, ele lhe responde. E nós ainda na fase de achar que Deus não fala, com o seu grande poder, ele nos torna as vitoriosos. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do nosso Senhor. Eles tropeçarão e cairão, mas nós levantaremos e ficaremos firmes. Amém? Deus, Pai, nós te agradecemos pela tua verdade e nós pedimos perdão, Senhor, onde não temos acreditado nisso. Pai, onde nós mesmos nunca temos permitido que o Senhor faça algo por nós, porque nós estamos lá na frente, achando que esse é o certo, Senhor, e esquecemos de te perguntar as coisas, esquecemos de esperar em ti. Nós agimos pelas próprias forças e chega no final, nós estamos tão cansados. Mas eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra que em ti nós temos renovo, em ti nós temos forças renovadas, Senhor, e eu peço que essas forças sejam renovadas em nós. Pai, nos perdoa, Senhor, quando não temos lutado, quando temos recuado, Senhor, quando estamos preparados para a luta, mas não damos esse passo, porque nós temos tido medo, porque não temos confiado em ti. Senhor, nos ajuda a voltarmos cada dia, Senhor, e voltarmos com excelência a ti, a fazermos aquilo que o Senhor pede em obediência, Senhor, quantas vezes nós não vamos entender aquilo que o Senhor tem pedido, mas nós queremos fazer em excelência, Senhor, queremos obedecer a tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para aquilo que o Senhor quer que a gente veja, Senhor, a crermos na tua palavra como nossa verdade é absoluta, Senhor. O Senhor não brinca conosco, o Senhor tem uma palavra certa para cada momento, e nós queremos aprender a viver ela todos os dias da nossa vida. Senhor, nos capacita, Senhor, a ouvirmos a tua voz, a crermos dela, Senhor, e a obedecemos de todo o coração. Te agradecemos por um novo dia, te agradecemos porque também nesse dia o Senhor vai fazer com capricho, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e da mesma forma nós queremos fazer, queremos viver esse dia, Senhor, perto de ti, bem perto. Agradecemos, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá.